Olá, bom dia pra você que acompanha o Hoje em Dia. Acidente em rodovia estadual deixa dois motoristas feridos. Dois suspeitos de matar um adolescente e balear outras três pessoas em campo de futebol tiveram a prisão convertida em preventiva. Agora, no JC 24 Horas. Um acidente entre dois carros foi registrado na CE 085 entre Jijoca de Jericoacoara e Parazinho, no município de Granja. O motorista deste carro de passeio perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu numa caminhonete que estava carregada de castanha. A lateral do veículo menor ficou bem destruída e os pneus foram sacados fora por conta da força da batida. Já o carro maior também ficou com a frente completamente comprometida. Os dois motoristas foram socorridos para a UPA de Granja e estão em estado de saúde estável. Dois suspeitos de matar um adolescente e balear três pessoas em um campo de futebol tiveram a prisão convertida em preventiva. Eles foram capturados no bairro José Walter. Foram identificados como Edivânio da Silva Nascimento, de 22 anos, com passagens por tráfico de drogas e roubo e Lucas Félix de Souza, de 26 anos, com passagens por roubo. Quatro pessoas foram baleadas na areninha do Conjunto João Paulo II, lá no bairro Barroso, na capital, durante uma aula de futebol. As vítimas são três adolescentes e um adulto. Christian Jean, de 14 anos, morreu. Os outros três atingidos têm 12, 13 e 29 anos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. As quatro vítimas foram baleadas por criminosos que chegaram armados ao local. Durante a ação da polícia, imediatamente, duas pessoas foram presas com uma balaclava, celulares, dinheiro e outros materiais ilícitos. Continue com a gente. Tchau, tchau.